Funeralha Boa Morte, bom dia. Bom dia, dona. Bom dia. Tem cartão de 20? Ixi, acabei de vender o que com a madrinha. Eu preciso de um grande favor seu. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu não tenho obrigação de chamar ninguém pra ninguém, tá? A gente tentou te avisar de tudo quanto é jeito. A senhora tem umas 50 piscinas amarelas aqui.